Ora, muito bem, o meu próximo convidado, a modos que... Começou a sua carreira aqui, é verdade, na tarde é sua. Naquela altura, 2011, veio cá para dedicar-me à música aos pais e, passados sete anos, está de volta com o segundo álbum. Olá, Daniel, bem-vindo. Um aplauso para o Daniel. Muito bem, Daniel. Sete anos passaram... A correr. A correr, foi rápido. Como é que tem sido este percurso, um caminho da música, como sabemos... Como qualquer... Enfim, um caminho das artes do nosso país é difícil. Como é que tem sido esta aventura? Tem sido boa. Apesar de não ser fácil, acaba por ser prazeroso, não é? Porque acabamos por ir crescendo a pouco e pouco e é o que tenho feito. E espero chegar mais longe, na verdade, com toda esta carreira. Mas tem sido muito bom. Tenho visitado muitos locais novos, tenho conseguido... Como é que foi aquele percurso, desde aquele dia aqui no programa até agora? A reação àquele dia? Como é que foram as semanas seguintes? Os trabalhos seguintes? Como é que... Para quem não sabe, não é? Sim, exatamente. Eu, em 2011, como disse-me muito bem, estive cá para homenagear... Para cantar uma música para os meus pais, simplesmente, para contar a história de amor deles. Exatamente. E estive cá apenas para cantar uma música para eles. Em 2012, meu pai faleceu e em 2013 acabou por gravar o meu primeiro álbum, em homenagem a ele. Chamava-se Por Ti, o disco, e, portanto, foi um disco sentido e foi um... Foi um álbum muito... Foi mesmo de dentro, não é? Exato. E depois deste meu segundo trabalho, que saiu recentemente, chama-se Curação do Rio. Como é que foi, antes de ir ao segundo, a reação ao primeiro trabalho? Porque muita gente, enfim, se terá identificado e muita gente tem... Enfim, poderá ter perdido um pai, histórias semelhantes. Eu própria, por exemplo, já perdi um pai, era muito nova. Como é que foi essa reação? Do público, dos fãs, não é? Foi boa, foi muito boa. Trabalhou, foi... Tive muitos trabalhos... Tive, tive, e realmente as pessoas identificavam-se muito com a história, porque infelizmente há muita gente... Com a letra da música. Exato, que acaba por perder um pai ou uma mãe. Claro. E, na verdade, havia muita gente que se identificava com a história e, portanto, correu muito bem. E acredito que fosse um primeiro álbum um bocadinho mais nostálgico e mais triste, porque, na verdade, depois desse acontecimento, os meses que se seguem, ou o processo criativo, se calhar é um bocadinho mais sobre uma tristeza, uma mágoa. E seria um álbum mais tranquilo, mais calmo, mais sereno? Sim. O primeiro álbum, em relação ao segundo, nota-se essa diferença. Neste caso, o segundo, em relação ao primeiro, nota-se realmente a alegria que é cantar, daquela que era a tristeza que, na altura, me acompanhava e que caiu na família, não é? Claro, claro. E, portanto, nota-se bem essa diferença. Na altura foi mais difícil. Acabei por seguir realmente a música, com muito gosto e com muito prazer. E gostou da surpresa na altura que lhe fizeram? Gostei muito. Tem isso gravado consigo? Tenho. Há coisas que, por mais fotos, por mais fotografias que possamos ter, ou vídeos, recordações neste modo, as recordações que ficam na nossa memória são sempre diferentes. Há uma forma de sentir tudo isso que ficou gravado. E também lhe deu força, não é? Sim. Muito bem, ainda bem. Ora, e depois, onde é que... Sei que foi muito requisitado pelas comunidades portuguesas lá fora. Exatamente. Não é? Por onde é que andou? Conta-me. Estive muitas vezes na Suíça, no Luxemburgo. Temos uma grande comunidade na Suíça. E também em França, mas principalmente na Suíça. Luxemburgo e França. Suíça, Luxemburgo e França. Muito bem. E principalmente na Suíça tive grandes pessoas que me ajudaram. Compreendiam também o meu lado, mas que gostavam também daquilo que era o meu trabalho. Não só gostavam da minha história e de mim, mas gostavam muito também daquilo que era o meu trabalho. E isso foi muito importante. Portanto, não só o Daniel como pessoa, não é? Sim. Mas do seu talento e do que é capaz de dizer. E nós podermos lidar com todas essas pessoas, gostarmos também delas e ter esse apoio é fundamental. E só tenho a agradecer também. Quem são? Quem são?